A gente fica comentando sobre esse assunto. Então, pra evitar, nem comenta, cara. Nem comenta pra evitar essa encheção de saco, que é isso aqui, cara. Isso aqui com 6.4 milhões de visualizações e foi o assunto do dia. Débora Seco afirma que ama sexo anal. Ah, mano, por que você tem que ficar falando? E daí? Não. É ruim. Por isso que o mundo faz. Por isso que... Claro que dá bad. Claro que você fizer coisa... Pode ser na chota, pode ser normal. Você conecta com estranhos, vai ser ruim. Você conecta com gente que vira um, vai ser bom. Todo mundo sabe. Agora você vai ficar falando. Agora você vai ficar... Ai, eu adoro que eu faço assim, faço essa... Tá, assim, é um negócio que tá falando com gente íntima. Você tá contando o seu íntimo. Mas, cara, você tá num podcast querendo ser uma mulher casada, querendo ter uma vida sadia onde seus filhos não vão virar piada na escola. Você tem que cuidar do que você fala. Agora, se você assume essa vida aí. Quero ser agora Bruna Surfistinha. Abaixou o espírito. Você tá atropelando. Deixa a sua família de lado, então. Coitado dos seus filhos na escola. Coitado dos seus maridos. Coitado de... Como que alguém vai confiar em você? Como que alguém vai manter o caráter, o nome, a postura, a dignidade estando com você? Qualquer empresário digno, a partir do momento que ficar com você, casar com você, virou piada. Como você vai ser feliz assim? Sua beleza tá acabando. Vai vazando. Tá vazando. Você já tá... Já tá zoando. Já tá parecendo uma codorna bem passada. Que faz aqui, fica só o... Você se gastou com estranhos. Você traiu, falou que traiu todos. Você se orgulha de falar que traiu todos os seus companheiros. Quem vai querer? Você. O que vai ser de você amanhã? Por que você tá ecoando isso como se fosse bom? Ai, eu errei. Todo mundo erra. Use seu erro pra salvar as próximas gerações. Pra Deus e nós agradecermos pela sua existência errônea. Porque a sua existência errônea salvou a tantos. Aí é outra coisa. Mas não. Você pega o erro e ecoa do pior jeito. Se vingando de quem? De você mesma? Fazendo os outros sofrerem? É isso que incomoda. Não é o erro. É o que as pessoas fazem com o erro. Não protegem o acerto. Elas querem que os outros sofram mais que elas.